A Avenida Marculino Martins Cabral, por enquanto, está assim. Mas a partir do dia 15 de novembro, luzes e cores deixarão a cidade mais atraente. Os preparativos estão a todo vapor. Cerca de 10 pessoas trabalham durante todo o dia para conseguir deixar os enfeites prontos. As mais de 100 árvores de garrafa PET, utilizadas no ano passado, estarão de volta como novas. Além delas, novidades prometem agradar o público. A Catedral este ano vai ter surpresa. Vai ter um presépio muito lindo. Ficou um show mesmo. O calçadão também vai ter uma surpresa, que a gente não pode falar. Os diversos anjos, estrelas e sinos iluminados este ano ganharam cara nova. A mangueira deu espaço a uma tela, luzes e garrafas PET. Além disso, uma ajuda ao meio ambiente, já que serão mais de 4 mil embalagens fora das ruas. E sempre foi colocado mangueiras. E este ano a gente resolveu, veio um arquiteto, trouxe de gramado essa ideia e a gente fez e deu certo. Mas para alcançar um resultado positivo, dá trabalho. Muita paciência na hora de fazer as flores com a garrafa. A gente mexe com isso aqui é que dói muitos dedos, né? Cansa, mas é bem gostoso. É bem gostoso de trabalhar, a equipe é bem legal, a coordenação é bem legal. E a gente aprende rápido, é fácil. Uma vai ensinando, a outra vai ajeitando. Uma ajuda a outra. E depois o resultado final, quando você olha? É uma alegria imensa. Serão mais de 6 mil metros de ruas enfeitadas no município. E a expectativa é de fazer um Natal ainda mais bonito e iluminado comparado com outros anos.